Direto da redação. A justiça determinou ontem a retirada de pesquisas que favoreciam o prefeito Vladimir Garotinho. Pesquisas mandou tirar de todas as plataformas digitais. Essa reportagem está no portal Viu, em vários sites de notícias, na imprensa hoje. Não na grande mídia, né? Que a grande mídia divulgou a pesquisa. Divulgou essa maluquice, mas vamos lá. O juiz titular da 75ª Zona Eleitoral de Campos dos Goitacás, Márcio Roberto da Costa, determinou, nesta segunda-feira 30, a imediata remoção de todos os conteúdos relacionados à pesquisa Real Time Big Data e Paraná Pesquisas relacionadas à Sucessão Municipal de Campos. Os resultados das duas pesquisas favoreciam o prefeito Vladimir Garotinho, progressistas, que disputa a reeleição. As notícias envolvendo o resultado foram amplamente reproduzidas em sites nas plataformas digitais, além de páginas e grupos alinhados ao governo. E a decisão no âmbito de um pedido de liminar com tutela de urgência, protocolada pela coligação Campos Pode Mais, determina que o conteúdo também seja retirado das redes sociais do programa eleitoral do prefeito. Entre as irregularidades destacadas nas pesquisas constam falta de informações nas publicações como o registro da pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral e o período do trabalho de campo realizado pelos pesquisadores. Olha só que coisa gravíssima. Essas pesquisas foram amplamente reproduzidas em programas de televisão, em sites de notícias compartilhadas. E elas diziam o seguinte, que o prefeito vencia a eleição no primeiro turno, que não ia ter segundo turno, que o prefeito tinha quase, era quase uma unanimidade, que ia vencer a eleição quase que, parecia dizer que ia vencer para o WO. Assim, as pesquisas elegiam o Vladimir Garotinho como um semideus, praticamente, que não temia adversário. Isso, assim, era um negócio que criava uma imagem de invencibilidade. Mas, além dessa pesquisa, eu gostaria de voltar à imagem aqui, Júlio, daquela concentração na Praça São Salvador. Você viu aí o que a justiça deu a cacetar, do cacepão, em dois institutos de pesquisa, que, inclusive, foram amplamente divulgados isso aí em jornais, em sites de notícias. E até agora ninguém divulgou, eu estou vendo aqui poucos dizerem, que a justiça mandou retirar do ar e que a justiça mandou desfazer essa maluquice. Agora, olha só, essa é a concentração em Praça São Salvador, no sábado, 9 horas da manhã, da candidata, que é a oponente do Vladimir Garotinho, uma das oponentes, que é a delegada Madeleine, em Praça Pública. Quando você olha para essa manifestação expressiva e você confronta com o número de pesquisa, você já tem um calafrio, né? Epa, tem alguma coisa de errado aí, tem algo de podre no reino da Dinamarca. O prefeito que tem 73% de intenção de voto, 79, a última pesquisa agora falou aí, ele conseguiria, um adversário dele, conseguiria reunir essa quantidade de gente em Praça Pública? Bom, é um dado. A não ser que esse voto aí seja muito silencioso, tudo pode acontecer, eu não sei, a gente não manda em urna eletrônica, não manda na cabeça de ninguém. Mas a rua vai uma distância entre o que a rua expressa e o que os institutos de pesquisa estão apontando. Então você hoje tem um monte de institutos de pesquisa fabricando números, fazendo verdadeiras barbaridades, o que deverá obrigar o Tribunal Superior Eleitoral a redefinir critérios para divulgação de pesquisa e até para a criação de institutos de pesquisa, porque virou uma farra do boi. Tem instituto de pesquisa que funciona em terreno baldio. Tem instituto de pesquisa que funciona em botequim. E o cara vai lá, divulga, registra pesquisa no instituto de pesquisa, vende esse resultado e o candidato começa a explorar isso, começa a propagar isso como se fosse uma verdade. Entra em uma bolha e divulga isso como se fosse verdade absoluta. Então é preciso ter muito cuidado antes de comprar essas informações. Então é isso. Então é isso.